Fala galerinha bacana tudo bem com vocês então hoje eu vou tá ensinando vocês aí como vocês podem fazer para tá capturando a streaming do seu vídeo diretamente do youtube e colocar nessa aplicação delphi tá é o método que eu descobri uma forma assim vamos dizer que não é tão fácil né mas não toma muito tempo né é é o seguinte eu peguei tá aqui meus meus vídeos tá isso aqui ele tá puxando diretamente do youtube ok ele vai demorar um pouquinho porque já já vou vou explicar para vocês porque que ele demora ok então bora lá vou fechar aqui a aplicação tá vou fechar aqui também projeto vamos criar uma uma nova aplicação aqui delphi primeiro que eu tô usando a versão 10.3 aqui a opção vcl form então beleza é aqui o ventilador ligado porque tá fazendo calor então é isso aí então primeiramente é nós vamos precisar do windows mas já pulei tá se você não tem um windows média play depois eu vou tá mostrando para vocês tá então beleza aqui antes de utilizar ele vamos dar dois cliques em cima dele dois cliques vem nessa opção colocar mini tá ok aqui ó então dá um ok aqui aí nós vamos zoom aqui isso aqui ó galera o que que eu tô fazendo aqui vamos salvar aqui que eu vou explicar melhor aqui ó vou salvar na área de trabalho mesmo não vou deixar aqui essa uma aula mesmo o vídeo YouTube eu vou nem renome a forma nem nada nem projeto nenhum vou só salvar aqui beleza salvei aí eu vou dar um compilar e pra vocês verem porque que eu fiz aquele link agora você pode colocar o windows aqui ó qualquer parte ele não vai não vai ficar grande não vai tomar seu espaço tá você deixar full daquele jeito ele vai abrir a tela cheia então eu vou colocar mini tá só deu dois cliques em cima dele eu coloco aqui tudo vamos colocar aqui o meu aqui ó só que aí eu vou colocar aqui que eu vou colocar aqui o menu tá aqui já beleza dá dois cliques em cima colocar aqui tutoriais ou qualquer coisa que você quiser aqui vamos colocar só para exemplificar mesmo T1 Ah tá por causa do nome né então vou colocar tutorial tutorial 1 beleza aí dentro aqui ó Vamos colocar aqui o código depois a gente só adiciona tá colocar o Windows mediaplay.ubdate primeiro update para ele estabilizar sempre que carregar um link Windows mediaplay.url recebe ou sempre coloco em colchete aí Pronto aqui vai ser a url beleza então vamos voltar lá vamos abrir o navegador vou mostrar para você aqui eu não consigo capturar o stream só o link tá então o que eu fiz eu lembrei que eu tinha um site aqui no meu site contém os vídeos você vai precisar dessa extensão aqui ó você vai vir aqui mais aí vem aqui extensões vai abrir aqui a extensão e as extensões que você tem você vem aqui ó no menuzinho vai vir aqui abrir Chrome Web Store e aí você vai baixar o vídeo do download e é só digitar aí ó vídeo o o que que essa extensão ele faz ele captura o streaming de um website tá todo vídeo com contê ou seja um rádio né um site de rádio um site de vídeo filmes ele vai captar como é que eu tenho um vídeo do meu YouTube do YouTube então ele vai captar o streaming que tá gerando lá do YouTube diretamente do site do YouTube tá só que vou mostrar para vocês aqui clicou em cima dele aqui vai ter o vídeo vocês vão clicar aqui ó nessa opção tá geralmente com quando é web rádio com de rádio para para puxar é o áudio online em tempo real tem que ser essa é esse formato que o web web m tá só que aqui como é um vídeo um stream de vídeo do YouTube vamos puxar esse aqui ó aí clicou vai essa opção você clica aqui em copiar url tá ok beleza se você voltar aqui no no delphi e colar esse link aqui ele vai acusar como um stream muito as string muito longa então ele não vai aceitar o que que nós podemos fazer para resolver esse aqui bem simples tá bem simples vamos voltar no navegador você vai aqui ó eu usei eu utilizei esse aqui esse contador de link tá ok é o seguinte pode pode utilizar qualquer um você vem aqui ó colocar no Google importador de link e aí você procura qualquer um que for do seu agrado tá lembra que você vai ter que guardar esses link esses link curto aí tá se você não guardar talvez se você perder a conexão eu não sei quanto tempo esse link esse link curto aqui vai durar caso vocês precisar vocês atualizem entre lá no site de novo pega o vídeo lá copia o link aqui o stream do vídeo vai no encurtador e copia tá encurta ele beleza vou vir colar aqui em cortar link e se vocês repararem ele só vem com esse link aqui ó tá se eu copiar aqui e voltar e colar aqui ele não vai dar certo tá ele vai ficar ele nem vai carregar não vai tá vou mostrar pra vocês aqui ó vou compilar aqui ó pra você ver eu vou clicar aqui ó tutorial 1 ele vai dar pronto ele não vai carregar porque não tem nenhuma indicação ele só tá lendo string tá para que ele carrega o rl do vídeo do streaming vamos colocar http https 2.0 barra barra beleza aí se você salvar e compilar aqui você vai conseguir rodar o seu vídeo de boa tá eu vou clicar aqui ó eu vou clicar aqui ó aí ele vai se conectar ele demora um pouco porque o encurtador de link ele ele dá aquele tempinho né pra ele carregar pular pra página do do seu seu vídeo tá tá e aí o http s no ponto vamos gerar outro link aqui para ver que tá acontecendo e vou vir aqui não novamente e vou pegar outro aqui copiar vem aqui na opção encurtar outro vou colar clicar em encurtar link vou copiar volta no model colo aqui está se conectando e aí foi beleza clicou aqui se quiser colocar uma opção para dar zoom ou você pode vir aqui ó em zoom tela cheia beleza e aqui é assim se você quiser colocar uma opção aqui a tela cheia a tela cheia fullscreen cheia do cheia dos inglês né aí você vem aqui Windows mediaplay.fullscreen recebe 3 tá salvou compilou e eu vou estar ensinando para vocês também no próximo vídeo vamos capturar é link do stream de web rádio de rádio aqui se você clicar aqui ele não vai dar um zoom porque não tem nenhum vídeo correndo aqui então vou clicar aqui se conectar ao vídeo novamente e agora tela cheia beleza para sair do fullscreen tecla ESC tá clicou ESC ele volta tá se você abrir que ele vai alongar do mesma forma da mesma forma tá se eu fechar aqui voltar aqui no meu mediaplay clicar duas vezes vai ter essa opção aqui ó alongar para se ajustar coloco aplicar ok salvar vamos rodar novamente o vídeo já tá ficando grande mas vai valer a pena aí para vocês ver se ajustar aqui ele não tá mostrando que tá aberto sempre quando eu tenho uma que eu criei um aplicativo coloco no form no evento on close quando ele fechar ele fechar mesmo o aplicativo não deixar ele ficar bem tá que ele sempre deixa esse rastrinho aqui ó se você não coloca a opção ele vai fechar aí ele fica com como ele tá capturando um streaming e fica aberto aí que que eu faço eu venho aqui ó tem uma opção delphi que mesmo tá aberto você consegue gerar outro outro form né fechar o form e gerar outro aqui no on close aqui ó clica em vem aqui é aplicação ponto terminate acho que é assim que você vai dar um control s para salvar compila novamente aí aquela opçãozinha para se ajustar e quando você dá um zoom ele vai abrir junto com o form aqui ó tá vendo aí você vem tutorial ó tela cheia esc peta esc beleza funcionando belezinha então galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado então não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo aí e na próxima na próxima vídeo aula eu vou estar mostrando para vocês aí como criar só esse só aplicativo de rádio aí é através do do delphi aí beleza então é esse aí valeu fui